E para reforçar a segurança durante o julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre, o Comando de Policiamento da Capital decidiu suspender as férias dos policiais militares na segunda quinzena de janeiro. A decisão da Brigada de Suspender as Férias de PMs integra um conjunto de medidas com objetivo de ampliar o efetivo no julgamento de Lula. A audiência ocorre no dia 24 de janeiro, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai analisar o caso do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente. 600 policiais militares de Porto Alegre cedidos para a Operação Golfinho vão retornar para a capital às vésperas do julgamento. Nesse período, apenas vão ser permitidas férias em casos especiais. A previsão é de que sejam usados cães, tropas a cavalo, helicópteros e até atiradores de elite no topo dos prédios ao redor do TRF.